Olá, bom dia, bom dia amigos, eu sou Oliveira do canal Oliveira nas Cidades IBR, 20 de setembro de 2024, 11 horas, 28 graus em Brasília, hoje amigos, eu estou em Vicente Pires, precisamente na rua 8, Vicente Pires, a trigésima cidade administrativa, foi fundado em 26 de maio de 1989, aproximadamente 100 mil habitantes, amigos essa é a Vicente Pires, antiga colônia agrícola, aqui era o cinturão verde do Distrito Federal, em Vicente Pires, na rua 8, hoje dia 20 de setembro, é dia do gaúcho hoje comemora-se, é aniversário no Rio Grande do Sul ao dia do gaúcho, aqui eu já deixo meu abraço a todos os gaúchos é celebrado o dia da revolução farroupilha, mais conhecida como a guerra dos farrapos que foi vencida pelos empresários da época contra o governo federal de mil oitocentos e trinta e cinco a guerra dos farrapos revolução farroupilha do Rio Grande do Sul na rua 8, de Vicente Pires aqui eu já deixo meu abraço para todos os gaúchos que estão lutando e recuperando as suas cidades voltando a Vicente Pires Vicente Pires Rua 8, condomínio 331, amigos e essa rua é longa aqui de início do vídeo eu já vou convidando a todos os amigos inscritos e não inscritos mas que curte os vídeos de Oliveira ainda nas cidades IBRs que vem esse passeio aqui na rua 8 aproveita o vídeo inscreva-se já que você não é inscrito ainda mas se quiser assistir os vídeos e as atualizações inscreva-se e ative o sininho e não esqueça daquele comentário para fortalecer aí o canal para que possamos interagir peço a você que faça aquele comentário e diga aí de onde você está falando condomínio 213 da rua 8 Vicente Pires Vicente Pires setor habitacional agora amigos setor habitacional Vicente Pires e seus 100 mil habitantes aí vem comigo vem conhecer um pouco do DF das cidades satélites só lembrando para inscrever-se é de graça é só clicar aí no no botão aí embaixo inscreva-se e peça o seu vídeo aqui é da rua 8 amigos é pedido de um inscrito do canal faça você também e lembrando e lembrando hoje é sexta-feira amigo sextou e se beber não dirija vá pela sombra sexta-feira no DF é dia da feijoada e aí como já é 11 horas aqui eu já deixo aí uma boa apetite para todos costela Brasília olha aí já vou passando em frente ao restaurante costela Brasília vendo casa nesse condomínio é meu amigo na rua 8 chacra 184 uma casa aí desembolsa aí dois milhões aí ou mais já que você tá com dinheiro no bolso ganhou na Mega Sena aí chacra 230b da rua 8 aí pra vocês inscritos e não inscritos mas por favor me ajude aí inscrevendo-se inscreva ative o sininho ative o sininho vou sair da rua 8 amigos já saí da rua 8 amigos é muito longa e agora aqui é a rua 5 aí pra vocês rua 5 de Vicente Pires rua 5 de Vicente Pires a trigésima cidade satélite do Distrito Federal região região administrativa 14 quilômetros do plano piloto aqui faz divisa com águas claras Taguatinga Prarlândia Guará e assim por diante e assim por diante e é só pedindo aos amigos que me acompanhe nesse passeio 11 horas e 10 minutos 29 graus aqui em Vicente Pires tem uma galera conhecida aí dos dos os gardenas do centro-oeste do centro-oeste aonde aqui eu já deixo meu abraço para todos os gardenas os gardenas gardenas do grupo de São Paulo e os gardenas do centro-oeste e continuo na rua 5 galera e continuo na rua 5 galera meus amigos prometa que você aguardo o segundo vídeo beleza combinado na rua 5 eu vou ficando por aqui e mais na frente eu completo o segundo vídeo valeu um abraço